Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, a gente vai resolver essa integral dupla. Integral dupla é sempre que eu tenho aqui dois sinaizinhos integrais. Eu vou ter uma integral em função de y e uma integral em função de x. Por isso que é muito importante, gente, eu sempre reforço isso. Quando você escreve a integral, tem que colocar em função de quem você está integrando, tá? Então, a primeira integral vai ser a de dentro que nós vamos resolver. Primeiro, a gente vai fazer em função de y, depois a gente resolve a integral de fora, que seria esse aqui, e dx, em função de x. Então, a primeira integral de dentro é a dy, a segunda integral, a de fora, é em função de x. Então, a gente vai fazer como? Eu tenho uma integral de 0 a 1, e agora eu vou colocar essa aqui dentro, ó. x, y ao quadrado, dy, e fora eu tenho dx. Vou resolver esta integralzinha aqui, só ela, ok? Então, vai ficar como? x em função de y é uma constante, então eu não vou resolver, eu simplesmente repito x, como se fosse o número 1, o número 5, o número 10, tá? É uma constante, não integra, não resolve, não faz nada, só mantém. É como se eu tivesse duas vezes y ao quadrado, ficaria o 2. Então, o x fica, porque em função de y, x é uma constante. Aqui não, aqui é aquela regrinha, expoente mais 1 dividido pelo expoente mais 1. Então, y ao cubo, sobre 3, nos limites x ao quadrado e x. Então, agora, onde eu tenho y, eu vou substituir por x. x, x ao cubo, tá? Estou substituindo, dividido por 3, menos agora o limite inferior, x, onde é y? x ao quadrado, só que ele está ao cubo, ao cubo, sobre 3. Multiplicação de mesma base, manter a base, somos expoentes, x na 4, sobre 3, menos x, 2 vezes 3, 6, mais 1, dá 7, sobre 3, isso é igual a x na 4, menos x na 7, sobre 3. Pronto, resolvi, então, aqui o primeiro pedaço, que é essa integral aqui, a de dentro. Agora, este resultado substitui esta integral e eu vou resolver a integral de fora. Então, eu vou ter a integral de 0 a 1, x na 4, menos x na 7, sobre 3, dx. x. E agora, eu integro todo mundo em função do x. Expoente mais 1, dividido pelo expoente mais 1, x na 5, dividido por 3, vezes 5. Este 3 daqui e o 5, que é da regra. Expoente mais 1, dividido por expoente mais 1, menos x, 7 mais 1, dá 8, dividido pelo 3, que está aqui, vezes 8, nos limites de 0 a 1. Então, vamos resolver isso aqui primeiro? x na 5, sobre 15, menos x na 8, sobre 24, de 0 a 1. Então, agora, onde for x, vai substituir por 1. 1 na 5, sobre 15, 1 na 8, sobre 24, menos 0. Então, aqui é 0, aqui é 0. Gente, se eu colocar 0 aqui, 0 aqui, eu vou zerar todo mundo, então, nem preciso escrever. Isto aqui vai ficar fazendo mínimo múltiplo, vai dar 1 menos 1, vai ficar 1 sobre 40. Mínimo múltiplo, tá, gente? Mínimo múltiplo entre 15 e 24 dá 40. Então, eu só vou resolver separado esse mínimo múltiplo, porque eu acredito que vai dar confusão. Olha só, 1 na 5 é 1, 1 sobre 15. 1 menos 1 na 8, que é 1, 1 sobre 24. 15 e 24 eu multiplico, dá 360. 360 dividido por 15 dá 24. 360 dividido por 24 dá 15. 24 menos 15 dá 9, sobre 360. 9 dividido por 9 dá 1. 360 dividido por 9 dá 40. Ok, pessoal? É isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!